Fala, eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, programa que eu inventei para comentar essa época terrível que a gente tem atravessado desde março do ano passado, quando o coronavírus entrou em nossas vidas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Assina o meu canal e aperta o sininho, sempre tem dois vídeos por aqui, sempre o Climatias, que é diário, com dicas e comentários sobre esse tempo estranho que a gente tem vivido, e também sempre um segundo vídeo no horário nobre do meu canal, sempre às nove da noite. Estou tendo um probleminha aí na semana passada, os programas não entraram exatamente às nove da noite, mas acho que eu consegui entender o que está acontecendo, vamos ver se já já volta ao normal. Hoje tem mais um programa, já falo aí qual é, se você colabora com o meu apoia, se apoia.tc barra trabalho sujo, link aqui na descrição do vídeo, não só colabora com o meu trabalho árduo diário, mas também recebe aí uma newsletter com a programação dos vídeos que ainda vão abrir durante a semana. Também uma relação de links que eu separo durante a semana passada, indicando você para ler coisas que eu achei interessante durante esse período e também, como eu tinha comentado, novidade sobre o segundo curso da Universidade do Trabalho Sujo, curso que ministro sozinho dessa vez e sobre um assunto que muita gente gosta. Se você colabora com o meu apoia, se já recebeu não só o anúncio desse curso com as datas que vai acontecer em setembro, mas também um link para você pré-reservar a sua inscrição. Se você já se inscreve agora, você recebe sexta ou sábado um link para garantir ali sua vaga, lembrando que as vagas são limitadas. O assunto, já falei, muita gente gosta. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não está acostumado aqui com o meu... se você está começando a pegar no tranco aqui no Climatias, deixa o like aí se você gosta do Vib, que é um jeito de você também colaborar com o meu trabalho e comenta sobre o que você tem achado e queria que vocês comentassem sobre o incidente que aconteceu nesse fim de semana, quando eu fui convidado para discotecar num posto de vacinação. Quem acompanha o meu trabalho sabe que uma das coisas que eu mais sinto falta durante esse período de quarentena eterna é justamente o fato de que eu não consigo discotecar. Claro que sinto falta de vários outros tipos de eventos presenciais, mas tocar para ver a reação das pessoas é muito bom e infelizmente não deu para fazer isso até que fui convidado pela Prefeitura de São Paulo para ser um dos discotecários desse programa chamado Virada da Vacinação, que aconteceu sábado e domingo passado, em que eles criaram vários postos de saúde em vários lugares da cidade, tanto sábado, tarde e noite, quanto domingo, começo da manhã e começo da tarde, era possível se vacinar sem nenhum, nenhuma dificuldade. discotequei ali na Prestes Maia, embaixo daquele túnel que entra ali na Praça do Patriarca, colocaram a cabine do DJ exatamente em frente à estátua de Moisés, né? E quem discoteca sabe que tem o famoso DJ Moisés e aquele cara que quando começa a discotecar a pista se abre, né? fica sendo uma certa metáfora, afinal de contas, não era a intenção lotar a pista, se quer fazer pista e sim dar um clima legal para quem estava ali naquela vibe de finalmente ser vacinado. Com essa iniciativa, a Prefeitura imunizou 500 mil pessoas nesse fim de semana e eu pude discotecar para um monte de gente passando ali, né? Depois de fazer verificar se a inscrição tinha dado certo, descia ali para voltar a se vacinar e aí eventualmente aquele momento. que se tira foto, faz um filme e estava lá discotecando durante três horas e meia das dez da manhã a uma e meia da tarde, queria agradecer aqui em público o mestre Camilo Rocha, que me chamou para essa, ele tomou conta de duas dessas grupos de discotecagem nessa virada da vacinação, eu pude discotecar também ao lado de Flávia Durante, Marina Ritch, Benjamim, enfim, um monte de gente legal que tocou lá e ajudou a brilhantar ainda mais esse momento tão feliz de nossas vidas, o momento que a gente toma vacina. muita gente nova tomando vacina, né? Tá chegando aí finalmente nos começos dos 20 anos, né? Já já a gente tá começando aí, acho que agora a semana já começam a ser vacinados adolescentes, creio que crianças devem vir em breve. E já tem um número maior de que 80% da população do estado já tomou a primeira dose, embora eu já tenha visto aí gente comentando sobre a vacinação da segunda dose, de que a fila tá menor, né? E aí entrou uma questão, né? Porque se a fila tá menor, não necessariamente significa que as pessoas que vieram vacinadas no mesmo dia que você não voltaram. Talvez aquele posto de saúde não tenha a segunda dose da vacina que você tomou, né? E aí tem também essa história da... Talvez não tenha a segunda dose da AstraZeneca, né? O governo federal, pra variar, tá atrapalhando tudo, né? Enfim. Mas foi bem divertido e ao mesmo tempo deu orgulho poder participar desse momento, sabe? Que em momento algum aglomerou-se, né? As pessoas sempre passavam, alguns cumprimentavam, outros sempre percebiam que tinha alguém ali tocando. É vida de DJ, sabe como é? Mas foi massa, assim, poder tocar um somzinho que às vezes tinha uma cara de pista, às vezes tinha uma cara de lounge, né? Aquela coisa ali, meio trilha sonora pra quem tá passando. Comecei com a Billie Eilish, qual foi a última que eu toquei? Não lembro que eu toquei, mas enfim, três horas e meia de discotecagem. Torcendo aí pra um dia, noite de trabalho sujo, voltar ao ar e aí a gente pode voltar a se aglomerar, mas isso vai demorar, então vamos aos poucos. Você discotecaria no posto de vacinação? Você discotecaria numa pandemia? Muita gente já tá discotecando, usando todos os tais protocolos de segurança, né? Enfim, e eu tenho essa expectativa em relação a dezembro deste ano, quando o trabalho sujo completa 10 anos de idade. Eu realmente queria fazer uma festa presencial, mas muito menos gente, talvez só pra convidados, enfim. Aquela coisa, a ilusão que você alimenta. Já falei aqui, se você tá chegando aqui pela primeira vez, assina o canal A Pé Sininho, tem dois vídeos por dia, tanto o Climatias, que chega por volta da hora do almoço, quanto o outro vídeo. Já falo qual é o vídeo que vai abrir nessa segunda-feira, antes, sem não comentar, o vídeo que abri nesse domingo, mais uma edição do programa Fechamento, que eu pude entrevistar o grande João Weiner, que é um dos grandes nomes do fotojornalismo brasileiro, também revolucionou vídeos na internet, quando ele criou a versão atual da TV Folha, há 10 anos, e aproveita esse momento aí pra não só falar sobre a transformação do consumo de notícias, de estar saindo pro texto, indo pro lado mais audiovisual, também pra perguntar pra ele o que ele tem achado do momento de crise do jornalismo convencional e o momento bom que o jornalismo independente tem atravessado, e ele também acrescenta aí novidades que já já tá estreando. Esse é o primeiro longa de ficção, ele que já tem alguns documentários aí nas costas, ele lança agora A Jaula, com Shai Suede e Alexandre Nero, e conta logo no começo da entrevista o tema do filme, que é bem foda, e a entrevista foi ao ar ontem às 9 da noite, já tá aqui no meu canal, você já pode assistir lá. E hoje é dia de Altos Massa. Eu e o Pablo Meazal comentando sobre essa época que a gente tá vivendo, expandindo o conceito de cultura, e a gente aproveita aí esse pique olímpico, e também esse momento trágico que a gente tá atravessando, pra perguntar se o Brasil vale a pena. Será que o Brasil vale a pena? Será que é legal ser brasileiro? E a gente volta aí nas nossas infâncias, daquele velho momento de nostalgia, mas pra lembrar de aula de EMC, Educação Moral e Cívica, e OSPB, Organização Social Política do Brasil, você não sabe o que é isso. Feliz a você, porque eram aulas criadas pelo regime militar pra difundir a ideia de que o militarismo é bom, que as pessoas devem gostar do Brasil, na marra. E a gente aproveita pra comentar sobre, justamente, né, a partir do momento que você vai pro exterior, como é que o brasileiro é recebido, como é que o brasileiro é recebido hoje, enfim. Papo bom, que vai ao ar hoje às nove da noite, então, assine o meu canal, aperte o sininho, que você recebe a notificação assim que o programa for ao ar. E assim, despeço muito mais um Climatias. Até amanhã.